Maravilhão! Lave do comandante Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá bem Me diz pra que fazer assim E você pode ter o tempo pra pensar E o eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Eu tô fazendo muita falta Eu sei que tô Também tô morrendo de falta de você Daqueles shows maravilhosos Ei, Davião Vem com o avião Vem com o avião Até que nada aconteceu Até que nada aconteceu Cheito de quem tá feliz E de quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá bem Me diz pra que fazer assim Aí você pode ter o tempo pra pensar E o eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Lávio do comandante